Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, quem vai fazer a maquiagem aqui hoje sou eu, galerinha! Eu vou imitar a maquiagem da Mari Maria, não fui eu que escolhi. É uma maquiagem de Natal, se eu não me engano, do ano passado. Essa daqui, ó. Enfim, não dá pra enxergar, né? Mas eu vou deixar o videozinho passando por aí pra vocês verem. Então, vamos começar. Ela já começa com a sobrancelha pronta, então eu vou começar a fazer a minha. E eu vou deixar o videozinho dela passando por aí pra vocês verem se baseando, pra ver se tá indo certo, se não tá, o que tá acontecendo. Vou começar fazendo minha sobrancelha, depois eu dou play lá no vídeo pra ir comparando com vocês. A sobrancelha eu já fiz, porque ela já tinha começado o vídeo com a sobrancelha feita. Agora ela falou pra passar em toda a pálpebra do olho. Parece que eu tô de máscara, porque esse corretivo ele é um pouco mais claro, porque eu só uso ele pra delimitar a sobrancelha. Meu Deus. Medo. Ela usa a paleta da Uda Beauty, mas eu não tenho. E eu tenho essa daqui da Louis Ansi, que é tipo muito, muito parecido. Tipo, praticamente uma imitação idêntica. Então, vamos ver se funciona, porque eu também nunca usei essa paleta. Ela não mostra, mas eu acho que ela usou esse tom também, é o único tom que tem aqui. Então é esse mesmo que eu vou usar. Pegar o pincelzinho da Vult. Eu acho que o glitter parecido com o dela, da minha paleta, é esse daqui de cima. Então, vamos tentar. Ela tá passando com o dedo, vou passar com o dedo também. Mentira! Eu acho que é parecido! Gostei de passar com o dedo, parece que fica mais pigmentado. Então, agora que passou esse, ela passa um douradinho no canto. E aqui também tem essa daqui, ó. Então vamos ver como vai ficar. Agora ela pegou um marronzinho e deu uma esfumada aqui assim. Eu vou dizer que eu não gostei de nenhum marrom dessa paleta. O mais bonitinho é esse daqui. Então, eu não sei se eu uso essa ou se eu uso algum outro marrom. Então eu vou fazer com esse daqui da Dylos. Bom, gente, ficou assim. Eu acho que ficou bom. Eu não sei se eu vou conseguir fazer igual, porque eu sofro pra fazer delineado. Mas vamos lá. Eu vou usar essa daqui da Ruby Rose, que eu amo. É fininha assim. Bora lá. O meu delineado ficou assim. Eu gostei dele. Agora, o problema é fazer no outro igual. Não vai rolar. Olha isso! Eu tô chocada que eu fiz essa maquiagem. Não tá idêntico, perfeito. Mas eu consegui fazer bem parecido. Então, vamos lá. Vamos continuar. Que tá muito bom. Ainda vai vir a pior parte. A base. Meu Deus. Tá bom, gente. O meu delineado que eu sofri pra fazer não vai adiantar em nada, porque ela vai somar uma sombra preta. Então eu vou pegar essa sombra preta desse paletinho aqui. Agora, gente, ela vai pôr cílios postis. Eu nunca consegui colocar cílios postis na minha vida. Eu vou fazer o máximo que eu posso. Porque eu já superei muitos limites nessa maquiagem hoje. Vou passar a cola aqui no cílio. Gente, voou a cola pra todo lado. No cílio inteiro. Jesus amado, isso não vai dar certo. Se eu conseguir colocar esses cílios... Eu vou fazer... Toda vez que eu for me maquiar, eu vou botar um vídeo da Mari Maria. Porque olha, tá tudo dando certo. Por enquanto, né? Não vamos cantar a vitória. Bom, ela passa a máscara de cílios antes. Então, eu vou pegar essa daqui, tá? Ai, eu tô com medo de estragar a maquiagem. Gente, dessa vez, do jeito que ficar, vai ficar. Porque senão eu vou estragar a maquiagem, que eu já estraguei um lado. Ai, eu tô em choque, eu não quero estragar. Foi? Gente, eu consegui. Eu consegui, meu Deus do céu. Eu consegui. Agora vamos pro outro lado. Eu consegui. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. Gente, faz tanto tempo que eu não uso os cílios plástico. Que eu tô tendo uma sensação muito estranha. De meu olho mega pesado. Meu Deus. Não tá escrito o quanto eu estou feliz. E tem que fazer o meu cílios plástico. Ai, meu Deus. Bom, peguei o pincelzinho. Eu vou pegar a laranjinha do começo. E... Gente, eu fico parecendo um panda quando eu faço isso. Se hoje der certo, Mari Maria, você é uma deusa. Gente, não tá escrito o quanto eu tô feliz. Meu Deus do céu, não tá. Olha isso. Olha isso. Mari, eu espero que esse vídeo chegue em você. Porque eu estou me sentindo muito orgulhosa. Muito orgulhosa mesmo. Vai ficar assim. Meu corretivo tá bem... Bem fraquinho. Agora ela veio com delineador de glitter. Eu não tenho isso. Não é tão parecido com o que eu imaginei. Mas... Não tenho farsalhe. Então... Sonho de consumo. Mas... Eu vou usar essas gotas da Ruby Rose. Bom, agora ela vai passar a base. E é o seguinte. Ela passa muita base. Olha, ela não passa pouco. Vamos lá. Ai, meu Deus. Que agonia. Eu nem cheguei com a base perto. E meu olho tá ardendo. Tá lacrimejando. Socorro, meu Deus. Mari. O seu pincel é tão bom assim. Que você só usa um. Pra espalhar essa base toda. Ou você troca ele. A gente não sabe. Porque não é possível. Tipo, eu vou começar a espalhar essa base. E o meu pincel vai ficar um nojo. De não conseguir espalhar mais nada. Mais nada, 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 nada. Olha isso. Eu nem espalhei ainda. E olha como é que ele tá. Ele começa a riscar toda a pele. E a segunda coisa que eu quero falar. Como você consegue espalhar a base com o cabelo solto. Gente, não dá. O cabelo começa a grudar. Gente, até que prestou. Olha isso. Eu nunca fiquei assim. Meu Deus. Ficou muito bom. E eu achei que ia ficar tudo craquelado. E não tá. Não tá. Olha isso. Não tá. Meu Deus. Tô muito feliz. Sabe que ele tá muito maravilhosa. Meu Deus. Ai, eu tô muito animada. Agora ela vai passar o corretivo. E eu vou passar também. Porque a maior parte do vídeo é eu gritando. Falando que eu tô muito animada. Então vamos lá. Que esse vídeo já deve estar enorme. Eu vou usar esse daqui da... Membiver. É a tina da Luizance. Eu sempre uso esse mais... Terroso, assim. E... É um pincel, tipo, muito imitação do pincel da Mari Maria. Muito, muito, muito parecido. Mas não é. Então vamos lá. Bom, eu não tenho gel bem. Então eu vou usar esse... Elaminador na Debalme. O batom parecido que eu tenho... É esse daqui da... Quem diz Berenice? Que eu amo. É o batom da minha vida. Bom, gente. A maquiagem ficou assim. Meu Deus do céu. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer. Tô muito feliz. No vídeo ela é a maquiagem de Natal. Mas pra mim não tem nada que te prenda a usar só no Natal. Olha que maquiagem maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu vou começar a fazer maquiagem assim pra sair. Eu tô muito feliz. Meu Deus. Meu Deus. Tome a Mani e a Shone. Que nem diz a Mari Maria. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque eu gostei demais. Eu nunca achei que isso ia ficar assim. Eu gostei muito, 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 muito. Então eu espero que vocês também tenham gostado. Deixa muito, muito, muito like. Se inscreve aqui no canal. Comenta qualquer coisa. Vê se vocês gostaram. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar na Mari Maria. Eu ia ficar muito feliz se isso acontecesse. Então é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.